E aí, milícia livre e pistoleiro, só me dá esses, já tô feliz. Eu tenho quase certeza que se você um dia jogar, ou se você joga RPG, você joga de arqueiro, eu tenho quase certeza. Não, eu sou clérigo, vou. Opa, aí é bom. O salteador está do outro lado, então eu vou pra cima dos salteadores primeiro. Cadê os lobos na direita? E os cães estão do seu lado também. Vou inverter aqui as minhas tropas. Vou pegar eles. Eu acho que vai matar eles com o pistoleiro. Os dois ali? É. Os dois eu vou deixar ali os labardeiros também. Vou dar a mão se precisar. Vou deixar a milícia do lado esquerdo por causa dos bárbaros salteadores ali. Aí você bate neles e eu flanqueio. O que que tem aqui? Espequeiros com escudo. Vai aguentar. Tô pronto. Eu odeio o modo escaramuço desse Warhammer. Por que? Pra mim não funciona direito. Ainda mais quando o ult tem um alcance maior que você. A milícia vai andando aí. O que que é isso aqui? Infantaria das HIA. Ótimo. Fica tão feliz quando tem uma infantaria dessa. Os ateladores ali estão quase correndo. Pode deixar os alarbadeiros ajudar na infantaria lá. Deixa que eu mato os lobos. Certeza? Sim, eu tô de boa. Eles estão tentando me perseguir aqui. Mas o Alcãe vai alcançar não. Eu tô quase circundando os bárbaros aí. Vou atirar aqueles caçadores salteadores primeiro. Entendi. Vou atirar aqueles caçadores salteadores lá atrás. Eu não sei como que alguém gosta dessa milícia. É muito boa, velho. Ainda fica com raiva só de olhar ela. Os lobos já eram. Estão atacando seus temor sério? Eu achei que ele tava brincando na batalha. Ai meu Deus, tem um monte de gente aqui. Eu acho que eu vou lá. Servir chá. É tipo umas perguntas muito estranhas. É uma afirmação meio estranha. É sério que eu tô atacando. Eu fico muito puto com isso. Parece aquele saraiva dos ovos da sala. É bem antigo. Nossa, é muito antigo. Então. Eita que o maluco ganhou frenesi aqui. O que serve esse frenesi? Na verdade isso aí é surto psicótico. É parecido? É um frenesi. Ele dá bônus de dano da arma, corpo a corpo e bônus de vestida. E fica imune em psicologia. Esse aí eles já tem normal. O surto psicótico para as unidades de Norsk é quando eles estão perdendo a batalha. Aí no último estágio que eles estão perdendo a batalha eles ganham surto psicótico. Aí eles ganham mais buff de ataque corpo a corpo. Porque eles meio que entrarem em fúria da batalha. Sei lá. Alguma coisa assim. Interessante. O frenesi dura a batalha inteira. Uma coisa que eu não sabia. É só você botar lá no informações da unidade. Aí você clica lá e lê a descrição. Então eu nunca fui muito fã do Airhammer. Sempre gostei do cenário do Airhammer. Mas o jogo em si nunca gostei muito. Eu comecei a gostar há pouco tempo. Quem que está atacando? Eles ou a gente? Era eu. Então ele tem que ir perseguindo. Se não me engano era eu. Não sei se perderásse o tempo que esgotaram. Era eu que estava atacando. Acelerar? Pode. Estou perseguindo a galera. Batalha sem magia é meio chata. Você não pode recrutar mago ainda? Eu posso, mas eu estou evitando. Por que? Muito caro. 15 aqui. Normalmente um magro é o quê? Uns 300 por turno? É, por aí. 200 a 300. Você consegue recrutar 2 unidades medianas por turno. Ou 3 ruins. Caraca, as kills dos meus pistoleiros aqui estão absurdas. De novo. É só pegar aquele grupo de 50 unidades ali. Acho que já pode ser. A melhor parte do jogo é isso. É perseguição. Né? Tem gente que não gosta de ver. Ainda lembro do Império. O antigo canal dele, que é o TotalTotalArk falando. Ele cortava a perseguição. Eu ficava muito puto com isso. Nossa, como assim? Perseguição é a melhor parte. É a hora da vingança. Ainda mais quando a batalha é difícil. Agora não vai sobrar nenhum os seus desgraçados. Alcançaram aqui ainda. Vamos ver se eu mato esse Egg ou Egg. Pelo menos. Eu estava perseguindo ali, mano. Agora os dois pistoleiros vão ficar matando nele. Acho que mata. É se não se matarem, né? Está perto demais da linha ali. E o ataque ao próprio deles não é muito alto para acertar ele. Vamos ver se conseguiu entrar na frente dele para ele recuar. Agora eu quero ver se ele foge. Quero ver se ele foge, né? Por que as vezes foge ainda. É. O Egg ou Egg, assim, o Egg, com uma pistola na mão, posso fugir. É. O Egg e o Egg matam a verdade. Sobrou 3 noidades. Ah... Acho que ele vai desmantar. Sim. Fugiu, mas esse restante aí não vai adiantar muita coisa também. Mate eles! Eu acho que vou perder um em cima da China. É porque a resolução automática vem uma unidade com pouca vida e automaticamente a unidade vai se matar no campo de batalha. Então, até agora eu não perdi uma unidade na automática, eu tô achando estranho isso. Eu tô achando muito estranho isso. Espada anti-oral? O melhor é quando você tem um herói no exército e você dá resolução automática e só ele tomou dano. É como se ele tivesse ganhando batalha sozinho. Eu ganhei dois pontos dele. Acho que vou fazer a vestida e o cavalo. Eu adoro colocar o cavalinho neles. Põe o cavalo de armadura nesse aí pra ficar estiloso. Põe o cavalo de armadura depois nesse aí. A barda. Qual o level? Acho que não vale a pena. Mais dois level eu pego o demigrifo. Ah, mas já tem um cara de demigrifo, né? Deixa outro diferente. É porque eu gosto de deixar tudo o demigrifo. O toque. O meu toque não deixa eu fazer diferente. Ah, tá. Porra, eu só tenho 11 mil, que fácil. Tô puto agora com isso. Deixa eu ver. Tá. Eu não sei se eu tiro esses pistoleiros do Malpazar ou não. O que você tem pra substituir eles já? Ah, deixa eu ver. Se tiver aqueles lá de lança-granadas, dá pra tirar. Batedores, montado, lança-granadas. Eu preciso de fundição. Que eles dão bastante dano. Eu não tenho a fundição? Qual que é a fundição agora? É a do morteiro. Ah? É a que você faz morteiro na construção. Ah, tá. Acho que vai demorar no... Ah, tá. O armeiro vai ficar pronto no próximo turno. Aí a fundição... Acho que eu posso até erguer depois. Tá. Então vou fazer... Vou deixar eles, vai. Normalmente eles ajudam bastante. Se não me engano eu tinha duas missão com ele. Vou deixar ele recuperando a vida. E com o Carl Franks eu faço outra top. Quais são os outros exércitos que eu tenho? Só pra relembrar. Boris. Eu vou deixar ali em Templerhof só pra recuperar a ordem pública. Em Benchaffen tem mim, mas... Só pra ficar ali mesmo. Ok, eu vou tirar então... Aqui de Green Stack. Deixa eu ver se ele tem guarnição. Não tem. Então... Fica aí por enquanto até fazer guarnição. Você sabe? Eu odeio perder a cidade. Quem gosta? É. Pra você ter uma ideia, às vezes eu deixava um full stack parado perto do... E isso às vezes eu deixava nos primeiros turnos. Beleza. Deixa eu... Vou salvar 4000. Vou guardar pra aumentar a fundição. Pula. 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 Tem uns aqui que já dá pra aumentar. Tá. Esse negócio aqui de... De ficar mandando lembrete é meio chatinho. Sabe? O que de mandar lembrete? É de... De construção, ó. Solucione ou pule essa notificação. Tá. Aí sempre é de construção. Tá. Eu tenho que aumentar o win stack primeiro. Waldenhoff pra melhorar as borna. Será que o ataque forte chacoa? Eu acho que não vou atacar. Vai ficar muito perto do spell verde. Acho que vou aumentar a tal verra, hein. Vamos lá. Aliança militar com o Rochland, eu vou conseguir pelo menos fazer a confederação daqui. E eu estou indo no meu caminho até Prax Cave, hein. Espero que o Belegar brigue com eles bastante até eu chegar lá. Belegar? Não tenho o Belegar. É o do Clã Grunge. Que tá aqui do lado de Prax Cave, parado. E tá em ganhar com eles. E até naquela cidade deles ali. Até agora que eu tô pegando essa província da Starry, tem que ficar de olho na província aqui e nos seguidores de Nagash. Porque talvez eles podem mandar alguém aqui. Eles são menos assados. Mas eu tô em ganhar com eles, hein. Ah, é verdade. Eu acho que você entrou numa guerra por causa do seu aliado, se não me engano. É, eu sou aliado lá do pessoal lá das cruzadas. Eu acho que você não consegue declarar guerra a ele direto. Não. Depois que eu pegar o Prax Cave, eu vou lá dar uma força. Eu acho que eles querem a aliança de defesa os anúncios. Como é que vai? É, acho que não. Meu Deus, a única coisa que eu consigo pensar na campanha é uma coisa só. O quê? Não tá 16 mil pra comprar a cidade do Clã Grunde. Nossa, 16 mil, velho. Eu não consigo. Vai sair outra coisa. Eu fico muito puto quando não tem a província inteira. Então, o Belegar fez circo lá na cidade de Miragliano, que tem Skavens. Então, se tem exército ali, eles estão ocupados. Então, dá pra atacar de boa. Acho que o Tobaro... Essa aí ataca o Tobaro, né? É. O meu bichinho tá ali, o... Seu herói tá. O Tobaro já dá pra ver, já. Eu tenho. Cara que hirme. Impactos na agressão. Não tem nada conto com vocês, não. Ainda. Ainda. Tem muita gente pra bater antes deles ainda. É. Acho que eu nem consigo pegar direito essas províncias de... De Montano. É, fica só aquele laranjinho aí, né? Desagradável. É desagradável, é. Mais custo de construção, menos área pública. Mais... Tempo de construção, tá porra. Pra mim, é inadequado. Ué. A minha litoral? Não. Tinha um inscrito meu que falou que sentia falta de eu ler a história da facção na campanha. Mas não dá pra ler em co-op, gente. É, joga, né? É meio difícil. É, vou ficar aqui falando sem parar e o Ron vai ficar só ouvindo. Não dá. É... Quando eu for fazer a campanha... É, então. Quando eu for fazer a campanha solo da Bretonha, que é a próxima que vai acontecer. Aí eu vou contar a história da facção. Então não se preocupe. Eu nem sei que clima é esse da Frags Cave. É deserto. Eu acabei de perceber que a minha ordem pública nas minhas províncias não tá nas melhoras. Tem que construir negócio de ordem pública. Então eu vou tirar esse negócio de bastone. Artoal vou ter que tirar madeira. Eu construo de novo. Melhor esse aqui. Onde que vê que é deserto mesmo? É, o desenhinho, né? É um deserto. É tipo aquele dos orcs lá. Ele só mostra adequado, adequado. É porque se não tiver escrito deserto, eu fico procurando. Agora eu posso chamar a cavadeira verde, hein? Eita. Esse maluco é bravo, né? O maluco é intancável, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa de acordos aqui. Não. Todo mundo me odeia e o resto já tem acordos. É sacanagem, eu só tenho 9 mil empates, né? Eu tô muito fruto com isso. É que quando joga com Radius é fácil fazer dinheiro. Vai dizer que não é. Ah, eu nunca joguei com Radius. Só que Steel Fate. E agora com esse overhaul da Breton, né? Que é a mesma categoria, já que é overhaul. Vai ficar sem dinheiro pra aumentar o armeiro aqui. Daí eu faço no Calfrancus ali. Eu vou deixar se fosse problema. O que que falta aqui pra construir militar? Altar of Sigma. Acho que não preciso aqui. Vou fazer lá no... No... Drakenhof. Então, vou fazer algum de dinheiro então aqui em Alt North. Se tiver. Se tiver. Não tem. Nossa. Maldade. Tem só uma vontade de Sigma que vai liberar flagelante. Pra que serve esse flagelante? Ué, eles são fortes pra caramba. Inabaláveis, tem frenesi. Tá zero de armadura, né? Então, mas o frenesi e inabalável é um combo mortal. Só se for nas costas. Pode ser diferente também, vai machucar bastante até que alguém consiga matar eles. Acho que eu vou nas Fjord. Acho que eu vou nas Fjord. Que prazer. Acabou o dinheiro. De novo. Acho que de sacanagem eu vou lá... Vou lá dar um... Um raiding no cemitério de Dracarags. A ver se não tem troca. Tinha um exército lá. Ah, lá em cima não tem. Acho que ele deve ter subido de Fjord. Deixa eu ver se eu consigo atacar aí um turno. Não? Não consigo. Tá automático. Mesmo que eu perca umas duas. Duas. Exatamente duas. Filha. Não vai pra lá não, filho. Tá bom. Não. Aí tem coragem. É. Provavelmente eu vou perder mais uma tropa só de atrito. Eu jurei que ia poder pelo menos voltar pra água. Nem deu. Aí eu coloquei a atitude de marcha e agora ficou preso lá. Não sei. Dá pra ver a guarnição aqui do Praga Skaven? Eita preua. Ah, a guarnição é absurda. Você tem que atacar a guarnição com esse herói aí. Praga Skaven? É, com esse herói aí você consegue atacar a guarnição. Já não. Como vamos continuar? Beleza. Tá quente. Acho que não vai adiantar muito a cu. Ah, vai machucando aí até eu chegar lá. Ele ganhou habilidade. Vou fazer esse mesmo. Vou tacar a guarnição. Será que estou usando ali, né? Vai ser útil. Aumento também em Chaffin. Coloca agora a missão. Acabou o dinheiro. Eu só vou pegar Praga Skaven porque é uma cidade com 10 espaços de construção. Vai dar até você conseguir evoluir esse negócio? Ah, eu fico ganhando dinheiro com a rebelião, tá de boa. Tá, pelo menos o Templerhof lá eu consegui manter a ordem aqui. Adivinha quem veio? Quem? A gata. Ela espera você começar a gravar, né? É, é sempre assim. Trava não. Eu paguei a conta de luz. Ela não veio encher o saco, eu ia fazer outra coisa. Porque a caixa de areia fica atrás da minha cadeira. Oh, que maravilha, hein? Ah, ótimo. Vai subir aquele aroma delicioso pra você gravar agora. Eu esqueci de ver se os Norsk aceitavam paz. É, seria bom. Se tivesse alguém em Fjord do Gelodraco ali, provavelmente eles iriam te alcançar, agora que você tá em Marte então. Em Fjord do Gelodraco eu acho que não tinha. Eu lembro que tinha dois exércitos, aí um surgiu aí na sua província e o outro eu não sei onde foi. Acho que o segundo foi pro outro lado. Eu acho. Acho que o outro foi o que eu derrotei. Ah, ele foi ali pro sul, né? Não, mas não era aquele. Será que era aquele? Eu acho que é. Eu acho que tem um sendo construído em Bahia Polar. A Bahia Polar é longe mesmo, mas perto de você. A Bahia Polar é aquilo que fica lá no canto, né? Aham. Acho que na minha campanha eu tentei tomar ela. Ah, sério gato? Você vai sentar em cima de mim? Depois de ir na caixinha de areia? Não, ela só foi fazer o número 1. Não é por causa disso, ela é muito peluda. Ela vai sentar aqui e vai ficar dois minutos. Aí ela vai se levantar porque eu vou começar a suar em cima dela. Se meu cachorro sentar aqui em mim a cadeira cai. É, a minha não vai cair porque eu paguei cara nesse negócio aqui. Sabe quando foi difícil achar uma cadeira pra gordo? Sei, porque eu também sofro desse mal. Acho que eu sou mais gordo que você. Ah, eu já não sei. Não vou competir quem é mais gordo aqui agora, né? Você tem quantos quilos? Tenho 91. É, passou perto. Tenho 98. Aí, quase lá. Promete ser alto também. Opa, bônus de ordem pública por 15 turnos. Veio que eu gosto. Qual a sua altura, que mal pergunte? 1,71. É, você é mais gordo. Eu tenho 1,84. 1,84, 1,83. Infelizmente jogar Warhammer não emagrece. É. Tá, está ali, província. Vamos colocar aqui o boteco. Pra ganhar ordem pública. Lord of Rotonia. Tá. Benção da dama, passiva pro Albrecht. Mas eu já tenho isso, então eu não compenso pegar agora. O que mais tem aqui, eu posso pegar... É, põe em volta da busca, que aí eu depois põe em volta do grau e libero os outros cavaleiros. Ahn... Tobara eu já botei pra construir um negócio aqui. Agora aqui na província de Bastonia tem que construir boteco também. A ordem pública tá ruim. A Artois também. Tem que ter muito boteco pra esse camponês. Comentando a Manga 15. Você vai colocar uma Amaga aqui em sub nível. Coloca... Maldição do Vem da meia noite. Deixa eu pegar esse tesouro aqui, descer aqui com o Felipe. Fala agora que eu vou pegar ele. Ah, tarde demais. Tô deixando o saco! Doida feiticeira, que se dá. Imaculada pra todas as regiões, esse que seria bom pra quando pegar a Pregs Game. Pera que é caro... Quanto? 10 mil? Acho que é 6 mil e 300 Não é muito não! Onde vai nascer o Cavaleiro Verde se eu invocar ele? Será que é na minha capital? Não lembro Se eu queria pegar ele para pegar praxcaven eu acho que seria útil Faz muito tempo que eu joguei com a Bretona Deixa eu ver Ah ele apareceu do lado do exército do Albrecht Quer que eu te empreste o dinheiro? De boa Quanto turno ele vai durar? 15 turnos, beleza Eu vou tirar aqui o arqueiro do exército do Albrecht Que é o que está deixando meu exército feio Ele está legalzinho Agora por que eu não consigo botar o Cavaleiro Verde no exército? Sério? Eu estou com 19 unidades e não está deixando Acho que eu vou ter que esperar um turno, sei lá Deve ter bugado Normalmente ele não tem movimentação no primeiro turno Não, pior que ele tem Estava querendo tanto espancar esses elfos Seria uma pena se você declarasse guerra neles do nada agora Mas daí você não pode fugir Vai ferrar toda você Mesmo porque eu fiquei com guerra com eles mais de 40 turnos e eles nem se mexeram Então Se eu declarar a guerra tenho certeza que eles vão ir É tipo jogar com a lua tortinha Você está na montanha em cima deles Aí todo mundo declara guerra em você Mas nenhum deles usa caminho subterrâneo para te atacar lá em cima Deixa eu ver Deixa eu ver aí O que é isso aqui? Montante infantaria Montante É Só que você não fazia esse negócio não Então quando você vai recrutar a unidade Tem um negocinho em cima do cartão dela que você fixa o cartão dela, não tem? Aí você fixa e põe um mouse em cima de outra Tá, obrigado Montante tem mais armadura Só que ele tem um pouco menos de velocidade Um pouco menos de ataque contra corpo e de defesa Mas tem mais força da arma e mais bônus de investido Bônus de montante Bônus de montante mesmo Até porque ele é mais caro Às vezes eu vou pelo dinheiro Ganância Não vou Não vou Como fala? Acelerar os negócios aqui não vale a pena Tá afim de uma batalha já? O que que temos aí? É uma batalha do Baltazar Balabardeira Bônus de balabardeiro Vamos cajado cajado de volantes tem algum azalabardeiro o mago da luz nossa, dois cavaleiros semigrifos dois espingadeiros e dois canhões superior que eu não sei se é bom ou não é um pouco é um pouco bom pra derrubar cavalaria ele vai ser bom eu já posso recrutar artilheiro, morteiro vou tirar então os batedores vou deixar as cavalarias pesadas não tem uns arqueirinhos melhor não? é verdade podia ter deixado os batedores colocar no deixa eu deixar os morteiros aqui deixa eu tirar beleza arqueiro não tem melhor poxa ai eu tirei o montante que eu tava recrutando eu sou um cabaço um turno eu não consigo atacar é que eu tava recrutando e retirei ali pra colocar a artilharia ai eu esqueci aqui ai eu tirei a artilharia ótimo né eu coloquei a artilharia e tirei o montante sabe que o montante leva dois turnos pra fazer já tava em um é uns caras inteligentes acontece também com muitos erros quando o cara tem muita experiência assim no jogo ele faz essas coisas às vezes deixa eu aumentar isso aqui deixa eu salvar minha tropa lá que tá meio zoada depende se eu devastar o cemitério de dracarys mas acho que eu consigo descer pela frente vou fazer isso vai lá só que devastando você não tem movimento depois né eita carai ele recuperou metade da guarnição em tudo o cara tá quase morrendo essa terra de Norris foi um inferno beleza parou de mover não é a toa que o mar é vermelho não é a toa que o mar é vermelho nessa desgraça você colocou o mar vermelho pra ficar bonitinho vamos ver lá capitão do império o que tá atacando a guarnição lá eu não vou tentar fazer a confederação agora é que a confederação vai me dar duas revoltas e talvez uma em é complicado o estado tá me dando bastante dinheiro ah você tem três portos aí também né se pegar uma daquelas colônias élficas que multiplica a renda de todos os portos portos vai ajudar muito já descobri qual é o meu próximo alvo qual o elfo não mas não da floresta ah é os elf nobres tem que ser aquelas colônias que ficam no novo mundo se não me engano tem uma na lustre lá embaixo que é a ilha das estrelas a toa das estrelas até enfrentei eles na costa dos vampiros é essa província mesmo do lutor harkon aí tem outra do outro lado do vórtice que acho que é a província de tiranoque ah sim tem muito mais na campanha do vórtice mas aqui eles só colocaram essas porque tiraram as ilhas algumas delas algumas delas pelo menos e aí eu perdi a piada que tava vendo aqui no celular ah não me arranha era do tá tranquilo tá favorável não sei se você viu essa é antiga hein não sim mas a piada fizeram agora para quem ouvia a dona xigi você tá falando demais não sei se você reparou mas toda vez que você tá melhorando a cidade de outdoor a aparência dela tá mudando aí eu não vi isso bom se você lembrar com banho no jogo básico com certeza tá diferente ah o jogo básico quase não tem diferenciação o ar-hummer 1 não tinha mas aumentava até o nível 5 não fazia diferença nenhuma tava até que começar a gastar dinheiro pra ver o que que é esse tesouro aqui ah não tem batalha 1500 de dinheiro onde mais tem tesouro lá em cima deixa eu ver se é um mar do império tem alguma coisa que eu posso roubar hehehe nada tem outro lá em cima né acho que eu vou pegar ele a outdoor tá ficando muito linda pior que se você não me avisasse eu não ia me eu esqueci de falar por que que o cavaleiro verde não quer entrar no exército não tô entendendo peraí 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 ele sempre entrava no exército lembra disso então não sei se é bug do decimod o que que tá acontecendo não sei tem uns 15 mods né é pra cada personagem eu acho que nossa 14 turistas porra oxi não tô entendendo o que tá acontecendo eu tava fazendo verde pelo amor deus entra no meu exército não quer não quer velho tá de birra não quero eu vou deixar ele lá em uma grita pra cuidar se tiver uma rebelião e depois eu mando ele lá pra ajudar contra os seguidores de Nagash deixa eu ver a ordem pública tá mais 15 como que vai dar rebelião aí é porque tem um um evento de ordem pública mas depois que acabar vai ter situação política acho que é situação política é 10 mas tem mais um evento 8 é eu tô com o decreto que dá 10 mas esse decreto não é tão bom entendi eu queria tanto o cavaleiro verde do meu exército por que que ele faz isso comigo velho o seu decreto dá mais ordem pública aqui no meu triste eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui você não quer dinheiro pra melhorar esses portos aí não? não, de boa ainda tá 2600 a minha tá 9600 eu não sei eu tô perguntando acho que pra melhorar o porto é 1600 a primeira lugar depois se quiser dar uma graninha eu aceito olha que cavaleiro verde maldito velho não quer isso ele não quer porque é o alberic deixa eu ver se eu consigo clicar ele pra ir em outro não 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 mas isso não ia afetar em nada às vezes é isso eu já tirei um arqueiro não posso tirar o paladino nem ferrou não mas você consegue tirar e colocar depois o movimento aqui é muito restrito um passo eu perco 15% de movimento não então é melhor não arriscar não nossa tô muito triste será que se eu iniciar o cerco ele magicamente aparece nos exércitos? não não eu tô com medo de esperar no próximo turno porque se eles me atacarem eles vão dar emboscada porque tem a guarnição de scaven tem chance de dar emboscada que ótimo mas eu vou esperar pra ver se eu consigo pelo menos construir uma toa aí pra me ajudar não espera um turno pra ver se você consegue tirar o paladino e... ao invés de tirar agora não é o que que eu posso melhorar aqui bordelô falta 4 de crescimento quer dizer 4 turnos pro crescimento que eu preciso languilha melhorar você passemos acho que tem uma cidade muito desenvolvida ali até com inveja delas qual cidade que tá muito desenvolvida? Carcaçoni tá nível 4 já é... eu peguei acho que no nível 3 pode ganhar um nível legal beleza acho que eu vou fazer o seguinte vou tirar os arqueiros e vou colocar cavalaria pistoleira valia mais a pena ou de granada aqui pra conseguir recrutar o negócio qual que eu faço? semi-grifo ou artilharia? acho que semi-grifo pra substituir seus cavalos do império né vai lá então é quase sem dinheiro não sei não acho que o cavalheiro verde desse mod é bugado acho que o cavalheiro verde desse mod é bugado acho que Rochland aceita a confederação só pra desencargo de consciência aceita tem que ver pelo menos tudo as ordens públicas pra fazer isso Everland dá pra fazer? Midland dá Nord não dá deserto quase não dá vou colocar um jardem pública aqui já resolve esse negócio vou perder dinheiro fazendo isso ele tem uma guarnição e tem dois níveis três não tá conseguindo ter hora em público por quê? não é tô triste isso aqui dá hora em público? vou colocar um de hora em público então vai dar quase uma rebelião Raiklandia não Gif Bard não Vania 5x2 10 talvez da rebelião a outra Silvania vai dar rebelião Abland não Viceland acho que vai acho que vai mas daí eu tenho com o Franks ali do lado né deixa eu colocar mais uma dessa vamos fazer a confederação ah não posso atacar suas unidades que maldade será que se eu deixar aqui ele entra na batalha ou não? O Capitão não pode tirar dá uma olhada dá uma olhada lá no zero ah o Baudis ganhou um Pegasus legal Vamos fazer a confederação Chega aí Rocha Quanto você paga? 9 centímetros 2 mil Não 1.600 Vai virar confederação 1.400 Não? Tá com o escorpião no bolso rapaz 1.100 Beleza Aqui uma cidade lá é Missão cancelada Legal Confederação Eu perdi 2 mil Só por ter feito confederação Provavelmente é por causa do exército Exatamente Nossa Dois especialistas corpo-corpo Aldebrand Vamos juntar esse exército com o outro lá 15 milidades Dez unidades Vou mandar 5 Você sai Vou deixar a milícia só porque você gosta dela Aí sim Beleza Esses aqui Vai lá Não, fica ali por enquanto só para segurar alguém O que não vai precisar Acho que 15 milidades segura a Norsk lá porque tem bastante Como fala? É guarnição, né? Uhum Vou mudar o turno E torcer para dar uma rebelião em NUN E torcer para o Cavaleiro Verde Pegar no meu exército Não, não sei se você viu ali no mapa Só tem aquela cidade de NUN ali Que o cara... O Clego não te pegou do nada O Andrund ali Só que está menos 6 tudo turno E ainda está 16 mil para comprar Eu não tentei de novo Ah, eu ia batalhar lá É o próximo aqui Pô, tantas coisas para bugar desse mod da Breton Tem que bugar justamente o Cavaleiro Verde A única coisa que tinha de bom no Ovo Vanilla É mó divertido O bicho é imortal Você manda ele no exército inteiro e ele ganha batalha Anões, o que vocês querem? Aliança de defesa não, obrigado Aliança só leva guerras que eu não quero Aliança de defesa não Se alguém atacar ele sim É difícil alguém atacar os anões Um clã em Gurum de devastou ali a Miragliano Então eu posso pegar ela também depois Ué Que parada é essa? Os Van Karsen estão vivos ainda Eles tinham um exército vivo Nossa, eles pegaram Kislevi, velho Nunca vi isso acontecer Eu destruí Forte Jacu Caramba Eu acho que eles estavam cercando Kislevi É, eles tem um exército cheio Porque a presença militar ali está em 18 Eu mandei 1600 se não quiser Ficou falsa Ai caminhões É, eu moro do lado da Avenida também Eu acho que o caminho esquisito não vai me atacar É, ótimo Então eu vou conseguir uma toa aí pelo menos Olha a quantidade de coisas que a gente já sobreviveu Rebolation Ice eu te pego Gangnam Style Lelek, Lelek, Lelek Lepo, Lepo Lembra do Lepo, Lepo Amor e Soca Soca Mas todo carnaval vem uma desgraça nova A gente tinha a metralhadora Ela me deu onda, não lembro Eu lembro Eu sou riso, mozão, me deu onda, lembra-se Que tiro foi esse? Já começou a Jennifer Acho que a Jennifer não vai ser o hit do carnaval, não Vai vir outra ainda Você ouviu a música da Jennifer? Sim Ups, pariu Cavaleiro verde agora, é só hora de brilhar, é só você entrar no meu exército Para de graça Entra, cavaleiro verde Mas que desgraça, meu Deve até tirar o paladinho Não vai resolver nada, eu posso dispensar o cavaleiro verde, como assim? Não sabia dessa? Não Tenta ali tirar o paladinho, tenho certeza que é esse paladinho Não tem nada a ver, vou tirar ele Tem 75% de certeza que é ele Paladinho, lado de fora do exército Não consigo Não vai? Não Não aparece nem aquele ícone de quando você pode... aquelas duas setas de trocar o exército, sabe? Nem esse tá aparecendo É, eu coloco o paladinho de novo Caramba, mano Tanta coisa pra bugar esse mod, velho É que é como se ele tivesse nenhum status de sei lá, parece que ele tá em marcha, não sei lá, sei lá o que é isso Sei lá, eu desisto de tentar entender Você vai trazer Jilon aí? Não, o Jilon eu vou deixar lá em Magrita Porque o seguidor de Nagashi agora eu tô quase vizinho dele, eles podem acabar trazendo com o exército aqui depois Tá difícil hein, entendeu? Mandar esses vídeos pra internet Vai dar um rolê, Cavaleiro Verde, ver se resfria sua mente um pouco Vai pegar o tesouro ali, se eu alcançar sem sem marcha Quase Eu tô bem até aqui, porque se eu andar mais um pouco vai ter atrição, então melhor não ir até lá Ah, Mucilon, posso melhorar você também E vai afetar aqui o negócio das províncias adjacentes de Coronet, então vai dar mais dinheiro Então melhorar o Mucilon primeiro O que mais dá pra fazer Aqui, construir esse negócio aqui pra dar dinheiro, encarcar a Sony E é isso Próximo turno é o servo em Pregs Cave Você não ia pegar o tesouro lá no norte? Eu não alcanço ainda É, diz que dá em marcha forçada, aí você chega em marcha forçada, ele passa, tem que voltar É Quando você passa em marcha forçada agora, forçada, eles falam que você passou no lugar de interesse, mas tava muito rápido Como que alguém passa muito rápido, né? É tipo aquele jogo do Sea of Thieves, sabe? De pirata? Você vem com tudo no barco, ela tropela ele Sinta o medo da rainha pirata? Não tá, né? Vou falar aqui com os irmãos Fred Será que ele vira vassal? Não Sabe por que o pessoal gosta de vassal? Gosta bem pouquinho É que eu quero a vassalagem lá pros malucos? O Nagashi? Ah, nem precisa, já tô em guerra com eles Você não vai ganhar dinheiro nenhum, mas se quiser deixar É Vamos lá, deixa eu botar o corpo percial com os anões aqui Se eu consigo pedir 1.300 Tá alto 2.300 Razoável Vou pedir só 1.800 Porque tá alto Eu acho que eu consigo pedir de novo alto o do acessado Eu tô aqui jogando no celular, ver se eu acho esse bug do Cavaleiro Virgem Alô? Ah, eu tô ouvindo Ah, tá Olha Os Kimuri Será que eles viram vassal também? Quem? O Kimuri Nossa Kimuri se eu chamar vassal é um negócio que não faz nenhum sentido Se der certo Porra, o Cetra ele quer dominar o mundo, velho Então O cara vai ser vassal Fiz acordo comercial com eles Tá, aliança eu não vou fazer, né? Beleza, 15k de dinheiro agora Só em acordo Esse maluco que tá poderoso na diplomacia aqui Pô, eu não queria pegar o Pegasus O Archleitor Ah, vou fazer Vou pegar o Pairo do Pairo aqui pra ele Como que eu mudo o nome? De que? De um personagem? É Clica na fotinho dele e vai aparecer tipo uma canetinha de pena em cima Ou você abre o perfil lá com as armaduras e equipamentos e coloca lá pra renomear aí embaixo Vamos lá Corne Deus da Guerra Então eu vou deixar aqui Archleitor Corne Deus da Guerra Caso você queira Peça seu exército aí que eu vou fazer depois Provavelmente ele vai te mandar a história ainda com outro nome Mas aí depois você já sabe qual que é pelo menos Ele já sabe qual é o personagem dele É Agora eles voltaram ao exército ali Eu fui stack perto de Fjord de Gelobrá Tem um exército bem pequenininho aqui em Bahia Polar O Gorsair já tá mais ou menos defendido Já tem... Ah, ela não tem a... A muralha, eu vou ter que colocar isso aqui de muralha Fechar a janela aqui, o caminhão do lixo tá subindo, os cachorros ficam malucos Vem? Ah dois Fechei já Três artilharia Três cavalaria, dezesseis, vai somar quatro espaços Beleza, vai as quatro cavalarias Vou colocar uma artilharia O Gorgindra vai fazer mais... A fundição Paranela Vamos lá, quer ir pra batalha? Já está pronto o exército aí. Eu ia mudar os arqueiros, mas eu mudo depois. Nossa, ainda está dando só 50%. Tudo isso é o orbadeiro. Não, mas são melhores. Vamos. Espingardeiro.